Você vai gastar 2.800 calorias e transformar o seu corpo fazendo esse treino por 7 dias. E pra isso, você só precisa colocar o seu tênis, abrir espaço aí na sua sala e me acompanhar. E aí, tá preparado pro primeiro desafio? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Desenvolvemos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto